Boa tarde a todas e a todos, seja me permitido cumprimentar a embaixadora Grivana Oliveira, a nossa querida diretora do Instituto Rio Branco, cumprimento igualmente o Sr. Ministro Paulo, Coronel Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, cumprimento a Ministra Mariana da Agência Brasileira de Cooperação, cumprimento igualmente a Conselheira Mariana, diretora-geral de Junto, estendo os meus cumprimentos às autoridades presentes aqui, cumprimento igualmente aos nossos queridos e queridas professores aqui presentes, caros colegas aqui presentes. Permitam-me, Sra. Embaixadora, agradecer pela sua clarosa recepção, carinho e afeto que me foram reservados aqui no Instituto desde o meu primeiro dia até a data presente. Apresento-lhe as minhas felicitações extensíveis à Conselheira Mariana e ao Ministro Paulo e à toda a equipe do Instituto Rio Branco pelo vosso abnegar esforço na organização e aperfeiçoamento da grade curricular, na introdução de novas disciplinas, na inovação e nos cursos, com vista a proporcionarmos ferramentas indispensáveis para que nos possamos adequar e exercer, com excelência, a nossa profissão num contexto internacional em transformação, na profunda mudança e cada vez mais desafiador. É inquestionável a importância e a relevância das disciplinas que compõem o nosso curso. Todavia, gostaria de destacar interesse pessoal que nutro por algumas linguagens. Nessas, destaco a linguagem diplomática, as disciplinas da área da política, a análise de política externa, a política internacional, disciplinas da área de setor consular, que são mais práticas e do cerimonial. Registrei com bastante interesse e aprendi bastante também as disciplinas da área de gestão, que nos tornarão não só diplomatas na área política, mas na área administrativa, como é importante. Registro este fato porque, para mim, é bem importante. Eu sou de um país em desenvolvimento que carece de bastante recursos, então, ter um diplomata com uma valência, em termos não só político, mas administrativo, representa bastante, para mim, e é muito significativo, porque poupa bastante o nosso recurso. Não posso deixar de registrar a importância das línguas que aprendemos aqui, embora não muito proficiente no espanhol, tenho espanhol básico, os colegas sabem o quanto eu sou péssimo em espanhol, mas eu melhorei bastante em termos de inglês. Os professores não me deixam mentir aqui. Cheguei aqui, o meu inglês era muito incipiente, mas, até o final do curso, consegui apresentar trabalhos só em inglês, então, este é um motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Igualmente, o meu francês melhorou também bastante, e isto deixa-me bastante contente. Passa a redundância. Registro com muita satisfação as viagens que efetuámos para as três regiões diferentes do Brasil, seis estados da federação, com as suas respectivas cidades. Foram muito importantes essas viagens e gratificantes por dois motivos. O primeiro possibilitou conhecer melhor o Brasil, a sua potencialidade e as novas áreas para possíveis cooperações. Então, destaco essa última, a área do cooperativismo, que é muito importante, chamou-me a atenção, bastante atenção. O meu país tem um potencial agrícola enorme, então, o modelo do cooperativismo é um modelo que pode ajudar bastante as famílias a crescer e a ter um ganho econômico para o país. Nós visitámos algumas indústrias de ponta aqui no Brasil, que eu, apesar de já conhecer o Brasil, não tinha nem a ideia do quanto o Brasil tem potencial, e isto pode incrementar na nossa relação bilateral, e será registrado no meu relatório final, que entregarei ao Ministério. Sra. Embaixadora, é um privilégio cruzar o Instituto Rio Branco. É uma honra estar aqui hoje para receber o meu diploma de curso de formação de diplomatas. Formar-se no Instituto Rio Branco representa um pacto, um compromisso sério e perene com a excelência. É com base nessa excelência que me comprometo a contribuir, sempre que me for possível, a trabalhar para elevar aos patamares mais elevados as nossas boas e tradicionais relações, ou seja, as boas relações entre a Guiné-Bissau e o Brasil. Caros colegas diplomatas brasileiros, endereço-vos uma palavra de apreço e de gratidão. O vosso firme compromisso na busca incessante pela excelência, comprovaram o vosso ingresso no curso e o vosso alto desempenho no mesmo, inspiram os meus dias aqui. E muito obrigado. Obrigado por inspirarem os meus dias, obrigado por inspirarem a minha carreira daqui para frente. Para concluir, agradeço ao Estado da Guiné-Bissau, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e representar aqui para a nossa querida colega Marisa, a diplomata. E não posso também deixar de agradecer ao Ministério dos Negócios Exteriores e ao Instituto Rio Branco por essa grande oportunidade que tenho de estar aqui hoje. Voltarei para casa com a sensação de dever cumprido, porque sinto que sou hoje um diplomata muito mais qualificado. E isto me deixa muito aliviado e muito feliz, porque senti que eu cumpri a minha missão e aprendi aqui que o valor máximo é a excelência e a excelência não me permitirá parar a busca e não ficarei parado e continuarei a me qualificar cada vez mais. Aos colegas que vão para o estágio, junto também aos colegas que me antecederam, para desejar-vos uma boa sorte, tenham uma carreira exitosa, e ao Renato em especial que vai para a missão. Já havia dito e reitero o meu compromisso de ajudar no que for possível quando tiver em missão. Aos outros colegas desejo boa sorte, um bem-haja e muito obrigado. 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 Obrigado.